E essa é uma época muito gostosa, Natal, época de retribuir, aquela pessoa que você gosta, que é super carinhosa com você, no Natal você vai, oferece um agrado pra ela, e a sucesso, pensando nisso, está caprichando aqui nas promoções. Tanto em folheado, como em ouro, com garantia, a pessoa que quer comprar no atacado, como é que funciona aqui na parte de folheado? Na parte de folheado, pra você entrar no atacado, é só 10 peças e 35 reais. No ouro, é o mesmo preço, tanto no atacado, no varejo, é o preço só. Mesma forma, gente, agora dê uma olhadinha aqui na promoção. Aquela pulseira da Jade, que é a pulseira com anel, que está usando bastante. A gente fala Jade porque é a referência que a gente tem dessa pulseira lá na novela, saindo quanto? 3 reais de adulto. Olha, preço de atacado pra você, isso é preço de atacado, né? Agora, aqui a pulseira infantil está saindo quanto? 1,90 no preço de atacado. Olha, as menininhas que adoram imitar os adultos, está aí também pra você. E aqui tem outras promoções, agora a gente vai mostrar ouro 18 pra você, com garantia, né? Aquele carinho que você quer oferecer pra uma noiva, pra uma amiga, pra mãe, mesmo pra uma tia, você pode presentear com ouro. E aqui na Sucesso vai dar pra isso acontecer. Porque uma correntinha dessa, com pingente, está saindo quanto? Nós estamos fazendo duas de R$24,50. Pode ser em zircônia ou pérola. Uma graça. R$24,50. Tá, duas parcelas de R$24,50. E pelo mesmo preço você leva também a pulseirinha com pedrinha aí. Duas parcelas de... não, não, essa já é um outro preço. Essa pulseira? Isso, essa é de R$27,50. Você pode levar ou a pulseira ou o brinco. Tá, duas parcelas de R$27,50, tanto a pulseira como o brinco, você escolhe, tá? Agora aqui a gente tem também mais uma opção aí de gargantilha com pingente. Isso, em letra, em ouro. Ou também pode ser a pulseira de argola, duas de R$31,00. Tá, qualquer uma das duas, duas parcelas de R$31,00 cada uma. Agora, brinco, você tem de argola, você tem o quadradinho oval também, saindo duas parcelas de R$21,50. Ou de Pérola, também duas parcelas de R$21,50, né? Isso, já vem na caixinha, tá? É uma muito bonitinha, é uma rosa. Lindo, lindo, uma rosa. É um excelente agrado aí pra ver só o que você gosta. E a Sucesso tem várias lojas, você pode procurar uma pertinho de você e a gente vai passar endereços de quais lojas. Vamos lá. Nós vamos passar da de Santo André, que fica na rua Senador Flacker, número 250, o telefone 44388266. Nós temos também aqui na Lapa, na rua Obion, número 50, telefone 38314155. E estaremos abertos de domingo ao meio-dia até as 6 horas da tarde. Você tá vendo até o Papai Noel fazer compra? O que é que você tá esperando? Vem pra Sucesso, vem pra cá!